Oi pessoal, aqui é a Gabriela e o vídeo de hoje é muito interessante, eu vou rever com vocês as minhas metas de 2022. Essa revisão das metas pode ser frustrante, pode ser dolorosa, porque a gente vai ver muita coisa que a gente não fez, que a gente esqueceu de fazer, mas eu acredito que ela faz parte desse período aqui de dezembro que a gente está planejando, fazendo retrospectiva, é interessante que a gente trace as nossas metas do ano seguinte, olhando para aquilo que a gente conseguiu fazer, para aquilo que precisa melhorar, então essa revisão é uma parte muito importante do meu planejamento para o ano seguinte. Então eu já te convido a separar papel e caneta aí e também fazer uma revisão, olha aí para o que você fez no seu ano, olha para onde você escreveu as suas metas de 2022, para que você possa fazer essa revisão junto comigo. Mas antes disso, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, para você acompanhar os próximos vídeos, aqui a gente fala sobre livros, a gente fala de teologia, de vida cristã, tem vários vlogs também, então espero que você se sinta muito bem-vindo. Eu estou aqui com o meu planner e nele tem uma espécie de divisão para você fazer as suas metas. Eu gostei bastante dessa divisão, então nós temos aqui pessoal e vida social, profissional, igreja e vida espiritual e outros, para você colocar tudo aquilo que não coube muito nessas outras áreas. Eu sugiro demais que vocês façam metas baseadas aí numa divisão da sua vida, apesar de que nós somos integrais, nada na nossa vida está desconectado, mas é bom para a gente visualizar melhor aquilo que a gente quer fazer. E nessa parte de visualização, ter clareza daquilo que a gente quer e precisa fazer é fundamental para a gente traçar boas metas. Mas vamos começar de vez a olhar aqui para as minhas metas para ver o que foi que eu consegui fazer e o que foi que eu não fiz. Aqui na parte de pessoal e vida social, eu coloquei abrir a nossa casa, praticar a hospitalidade. Como esse foi o nosso primeiro ano de casamento e essa questão da hospitalidade era algo que a gente já conversava desde o namoro, então era a hora de finalmente colocar isso em prática. E a gente conseguiu fazer isso aqui, a gente tornou a hospitalidade parte da nossa vida, né? Então a gente convidou várias pessoas para vir para cá, a gente recebeu pessoas na nossa casa, a gente recebeu, eu lembro, um amigo do Pedro, que o Pedro conhecia da internet, que ele estava passeando aqui pelo sul e a gente chamou ele para vir para cá, passar uma noite aqui, dormir aqui. E enfim, a gente abriu a nossa casa e a gente quer continuar fazendo isso em 2023 e a gente quer fazer isso de maneira a abençoar outras pessoas, a aproximar pessoas, a compartilhar do evangelho com as pessoas. Então essa não é só uma meta de algum ano específico, mas é uma prática que nós queremos levar para toda a nossa vida. A segunda meta de vida pessoal e vida social era não perder contato com os meus amigos e com a minha família, né? Porque afinal de contas eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, do outro lado do país, e apesar de eu ter namorado e noivado online, eu não sou lá muito boa em manter relações online, mas eu queria ser intencional com isso. E de fato, eu continuei falando com os meus amigos, com a minha família, óbvio, né? Fiz chamadas de vídeo com as minhas amigas, mas essa é uma coisa que eu queria ter feito mais e com mais intencionalidade. Fiz, mas não fiz assim, da maneira como eu gostaria. A próxima meta é remissão do hipotireoidismo. Para quem não sabe, eu tenho o tireoidite de Hashimoto, então eu tomo ali um hormônio da tireoide todos os dias, mas além dessa solução, né, existem outras coisas também, outros sintomas que o remédio não vai resolver tudo, né? Então como é uma doença autoimune, ela precisa ser tratada de uma maneira assim, bem integral. Então o meu objetivo era entrar nesse processo de remissão do hipotireoidismo, porque essa doença não tem cura. É uma doença autoimune que não tem cura, mas tem remissão, né? Você pode ficar ali razoavelmente livre dos sintomas, das coisas ruins que a doença traz. Esse era um dos meus objetivos, e é uma coisa meio subjetiva, né? Porque é muito de como você se sente, mas eu acredito sim que eu consegui. Muitos dos sintomas que eu sentia foram diminuindo à medida que eu fui melhorando alguns aspectos da minha vida. Eu não sei se eu coloquei aqui, ah, eu não subdividi essa meta, mas essa remissão do hipotireoidismo envolvia alimentação e atividade física também. Por eu ter melhorado muito a minha alimentação, eu já falei sobre isso com vocês em alguns vídeos, tem um vídeo o que eu como em um dia, que eu falo um pouquinho sobre isso, vou deixar o link aqui nos cards. Então, a remissão do hipotireoidismo estava relacionada a estilo de vida, a hábitos alimentares, esse tipo de coisa. E eu realmente me sinto muito, muito, muito melhor depois dessa mudança de hábitos alimentares. Como eu disse pra vocês, dentro dessa remissão se enquadravam aí a prática de exercícios físicos e também a alimentação. O exercício foi uma coisa que definitivamente eu não consegui ser perseverante nesse ano. Quando eu começava, parava, começava, parava, aí vinha frio, vinha doença, vinha alguma coisa, e eu parava. Eu fui constante na alimentação. Realmente, a alimentação saudável pra mim agora é um hábito, mas o exercício físico não rolou. E uma última meta pessoal era usar as redes sociais com mais sabedoria, passar menos tempo nas redes sociais. Definitivamente isso eu consegui também. Durante esse ano eu fiz alguns períodos de detox das redes sociais e foi ótimo. O primeiro eu fiz, passei uma semana longe das redes sociais, e o segundo eu passei duas semanas. Foi maravilhoso. E para além disso, eu reduzi, assim, pela metade o tempo que eu passava nas redes sociais. Isso foi muito bom. Mas eu quero melhorar ainda mais em 2023. Eu acredito que essa é uma luta da nossa geração. A gente, se a gente não se observar, se a gente não se policiar, a gente sempre vai estar caindo nesse erro de passar muito tempo nas redes sociais, de buscar distração constantemente, a todo momento. Então, essa foi uma meta, sim, atingida. Passei menos tempo nas redes sociais, mas quero melhorar aí em 2023 também. Aí, na vida profissional, eu coloquei aqui decidir o que eu quero fazer profissionalmente. porque, para quem não sabe, eu estou me formando em jornalismo, estou no finalzinho da faculdade. Faltam pouquíssimas cadeiras para eu terminar. Vou terminar no ano que vem aqui em Caxias mesmo. Eu comecei em Fortaleza, vou terminar aqui em Caxias. E, gente, essa foi uma meta que eu estava, assim, muito perdida. Nossa, será que eu quero seguir alguma área específica do jornalismo? Será que eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Que é mexendo com a rede social? Tudo bem que eu não ganho dinheiro com isso, com as minhas próprias redes sociais. Mas eu produzo conteúdo para as redes sociais de outras pessoas, de clientes, né? Então, eu estava meio perdida se era isso mesmo que eu queria continuar fazendo. E eu devo dizer para vocês que eu não tenho, assim, uma grande resposta para essa questão profissional. Mas eu me aquetei, sabe? Depois do casamento, eu percebi que eu preciso focar, né? Eu preciso colocar minha energia naquilo que eu estou fazendo hoje. Então, eu tenho meus trabalhos, né? Meus freelas. Eu faço um monte de coisa aí ao mesmo tempo. Cuido da minha casa, cuido da minha família. E é isso que eu estou fazendo hoje. E antes de casar, eu ficava muito inquieta com essa parte profissional. Hoje em dia, eu quero continuar me desenvolvendo profissionalmente. Mas não é uma coisa que me inquieta. Eu estou muito nessa fase de eu estou fazendo aquilo que está nas minhas mãos hoje. Eu quero fazer bem feito e eu não tenho grandes pretensões de Ai, meu Deus, eu quero ser CEO de uma empresa de comunicação. Não tenho grandes pretensões nesse sentido. Eu gosto muito do que eu estou fazendo hoje e eu me sinto bem, me sinto em paz e me sinto útil fazendo o que eu estou fazendo. Então, essa meta não foi atingida, mas ela também não precisou ser atingida, né? Porque eu estou em paz. Outra meta era melhorar o meu inglês. Todo ano eu coloco essa meta. Eu acho que eu só vou tirar essa meta quando eu for muito, muito, muito fluente. E esse ano, eu fiz aulas de inglês com meu marido. Para quem não sabe, meu marido é professor de inglês. Esse ano, eu li uma coisa aqui, outra que lá em inglês. Eu assisto coisa em inglês. Mas eu ainda preciso falar melhor, né? Mas eu melhorei bastante. Nas aulas que eu fazia com meu marido, eu falava de boa com ele. Diz ele que meu inglês é ótimo. Eu não acredito nisso, de verdade. Me sinto bem travada, às vezes. Mas eu acho que é uma construção. E eu evoluí, né? Eu não estou onde eu queria estar. Mas eu não estagnei. Eu me mantive ali em contato com a língua. E isso foi muito bom. Aí, ainda na vida profissional, eu coloquei aqui estudar sobre vocação e trabalho. E sim, eu estudei bastante. Nossa, eu acompanhei muito o Jordan Raynor, que é autor daquele livro Chamados para Criar, Redimindo o Seu Tempo, que tem uma série inteira aqui no canal. Sobre esse livro, né? Então, eu acompanhei muito o Jordan Raynor. Eu estudei muito sobre vocação, sobre pessoas que estão desenvolvendo aí o seu papel no mundo. E isso foi o que fez me aquietar com essa ansiedade, essa inquietação profissional que eu tinha. Então, essa questão da vocação, de entender que o que eu faço hoje glorifica a Deus, me ajudou a me aquietar. Então, eu estudei mais sobre vocação e trabalho e foi ótimo. Uma outra meta aqui profissional era escrever mais. É, eu escrevi mais, né? Eu não quantifiquei, né? Meta tem que ser mais quantificável. Mas eu queria escrever mais. Não escrevi tanto quanto eu gostaria, mas eu participei de bastante coisa. Eu sou editora da revista do Review Club, então eu sempre estou escrevendo por lá. Então, foi uma prática, assim, que não foi tão constante quanto eu queria. Eu gosto muito de escrever, mas eu tenho que me desafiar para, sei lá, entregar um texto por semana a alguém, sabe? Senão, eu fico bem estagnada. Não estagnei, mas também não melhorei tudo que eu tinha que melhorar. Aí, a gente parte para a área igreja e vida espiritual. E a primeira coisa que eu coloquei aqui foi me envolver na igreja. Eu coloquei essa meta aqui porque, enfim, igreja nova, cidade nova, tudo novo. E eu consegui, graças a Deus, assim, com a graça de Deus, eu me aproximei de muitas pessoas na igreja. A gente ainda está num processo, né? Ainda estamos caminhando porque relacionamentos duradouros, sadios, não nascem, assim, da noite para o dia. Mas eu me aproximei de várias pessoas da igreja esse ano. A gente participou de muita coisa, de muitas atividades. Para o ano que vem, a gente está na... Tanto o Pedro quanto eu, ele está na diretoria da UPH, que são os homens da igreja. Eu estou na diretoria da SAF. Então, a gente está bem envolvido. A gente sempre foi envolvido com igreja, né? Desde sempre. Então, não poderia ser diferente aqui na Igreja Presbiteriana de Caxias do Sul, que é onde a gente congrega. E a gente está muito feliz com isso. Muito feliz com essa aproximação, com esse trabalho mesmo, com esse serviço na igreja. A segunda meta espiritual era terminar de ler a Bíblia com o Pedro. E a gente terminou. A gente terminou em agosto, se eu não me engano. E isso, a gente demorou um ano e meio para ler o plano anual de leitura da Bíblia. Então, a gente demorou um ano e meio para terminar algo que deveria levar um ano. Mas terminamos. Foi ótimo. E quando a gente terminou, a gente pensou, como é que a gente vai fazer nossos devocionais agora? O que a gente vai fazer? A gente decidiu voltar e ler a Bíblia de novo. Então, estamos lendo a Bíblia novamente. E agora que a gente casou, fica muito mais fácil de a gente ler a Bíblia todos os dias juntos. Porque quando a gente começou a ler pela primeira vez, a gente estava namorando o noivo, não lembro. Mas como era a distância, era mais complicado. Às vezes a internet caía, às vezes as nossas rotinas não batiam. Mas agora a gente tem o ritual, assim, né? De religiosamente, depois do almoço, a gente fazer nosso devocional. E é aí que a gente lê uma porção da Bíblia todos os dias. Então, essa meta foi concluída, graças a Deus. E uma outra meta que não rolou, não cumprimos, foi ter um calendário semanal de oração. Uma coisa muito simples. Muito simples mesmo. Só você escrever de segunda a domingo e colocar pedidos ali todos os dias, né? Coisas fixas. E a gente acabou não fazendo. Mas é uma coisa pra gente melhorar no ano que vem. E aí, a última parte aqui é outros, né? Então, é tudo que não coube nas outras metas, eu coloquei aqui. E a primeira delas era me esmerar no cuidado da casa. Porque é uma nova rotina como dona de casa. Eu nunca tinha tido essa vivência. Óbvio que quando eu morava com os meus pais, né? Com a minha mãe, eu arrumava casa, fazia coisa de casa, cozinhava aqui e ali. Mas nada se compara a você ter a sua casa, você ser responsável pela limpeza, pela alimentação, pelo gerenciamento da sua casa. Nada se compara, né? Quando você mora aí com os seus pais, é bem diferente. Então, eu acredito que deu certo. Esse ano eu fiz o curso da Pamela Arumar, o Fly Lady. Nossa, foi maravilhoso. Foi uma bênção. Eu fiz tanto o Fly Lady quanto o Cozinha Otimizada. E foi maravilhoso. Então, isso me ajudou muito a ter uma organização semanal pra manter a casa limpa, pra manter a casa organizada. Então, isso deu muito certo, né? Eu consegui colocar o trabalho doméstico, assim, na minha rotina. Isso foi ótimo. E aí, uma outra meta era cozinhar mais e me aprimorar na cozinha. Eu coloquei aqui, cozinhar bem. Então, eu não queria só aprender a cozinhar. Eu queria cozinhar bem, né? Porque é uma coisa que eu vou fazer pra sempre, pra minha família. E deu muito certo isso aqui também. Porque com a prática, né? Você vai aprimorando, você erra uma vez e vai melhorando. Salga de mais uma coisa, taca pimenta de mais uma coisa. E você vai acertando, acertando quantidade, acertando lista de compras. Então, foi um ano inteiro praticando a cozinha todos os dias. E hoje em dia eu me sinto muito segura na cozinha. E isso é ótimo. Não me sinto segura, assim, né? Em alguns aspectos. Tipo, cozinhar pra muita gente. Ainda não sei direito. Mas a gente vai testando e aprimorando. Então, essa foi uma coisa que funcionou muito bem. E aí, eu coloquei também ter um guarda-roupa 100% a minha cara. Aqui, gente, também funcionou mais ou menos. Eu fiz vários detox no meu guarda-roupa no decorrer do ano. Mas, como foi o primeiro ano que eu vivi inteiramente as quatro estações do ano. Eu cheguei aqui no verão, em dezembro do ano passado. E a gente já tá em dezembro novamente. Foi o primeiro ano que eu vivi essas quatro estações. Então, tem tanto a questão de achar roupas, né? De ter no guarda-roupa só aquilo que eu me identifico. Como também teve a questão de lidar com as estações do ano. Principalmente com o frio. Porque o calor tava super acostumada. Mas, eu conversei com vocês aí em algum vídeo. Que no começo do inverno, eu só tava me preocupando em ficar quente. Então, eu saí comprando muita roupa em brechó. Colocando todas as roupas que eu podia em cima de mim pra ver se o frio passava. E eu confesso que eu ainda não sei exatamente como harmonizar essa questão do frio e do meu estilo pessoal. Porque quando tá muito frio, você se preocupa em não passar frio. Em estar aquecido. Então, eu preciso equilibrar ainda essa questão de estar 100% a minha cara, como eu coloquei aqui. E não morrer de frio. Então, estamos aí lutando com essa questão das estações. Mas, fiz vários detox. Montei vários looks novos. Comecei a compartilhar meus looks lá no Instagram. Então, são exercícios, assim, bem bons de autoconhecimento nessa área. E aí, uma outra meta aqui. A última meta era a meta literária. Que era ler 35 livros. Essa meta aí, eu bati, ó. Por muito. Eu acho que eu vou fechar esse ano com 50 livros lidos. Foi a maior quantidade que eu já li, assim, num ano na minha vida. Porque, geralmente, minha meta, assim, girava em torno dos 35 mesmo. Era o que eu, geralmente, conseguia ler. E deu certo, assim. Graças a Deus, deu certo. Agora, no finalzinho do ano, nas próximas semanas, deve sair vídeo de melhores do ano. De o que eu quero ler no ano que vem. Deve sair um vídeo, também, ranqueando, né? Falando um pouquinho sobre cada livro que eu li esse ano. É, assim, 30 segundos cada livro pra caber tudo num vídeo. Então, acompanhem aí esses próximos vídeos. E é isso, gente. Essas eram as minhas metas. Agora, eu vou sentar. Vou traçar as minhas metas do ano que vem. Quero ver o que eu quero fazer com o meu marido, né? Agora, a gente traça metas juntos. E isso é maravilhoso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar em parar e revisar aí o seu ano também. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Tchau, tchau.